Para a gente levar o desenvolvimento até o interior, primeiro é preciso ter projetos e a clareza do que se quer fazer. Eu vou duplicar a BR-232 de São Caetano até Serra Talhada, em parceria com o presidente Lula, porque essa obra vai gerar empregos e oportunidades para o interior e contribuir para o desenvolvimento de todo o Estado. Ela vai facilitar o escoamento da produção, o deslocamento das pessoas e promover o surgimento de novos negócios. Danilo Governador. O cara certo para um novo tempo. Obrigado.